A promessa da oração Seta de Ouro Esta oração foi ditada por nosso Senhor Jesus Cristo, a irmã Maria de São Pedro, uma carmelita descalça, freira de Tours, na França. Abrindo seu coração, nosso Salvador queixou-se das blasfêmias, dizendo que os pecados que mais o ofendem e ferem seu coração divino e que são uma seta envenenada são a blasfêmia e a profanação do domingo. Jesus falou também sobre a Seta de Ouro, dizendo que todos aqueles que a rezarem irão penetrá-lo deliciosamente e também curar aquelas outras chagas que o machucam pela malícia dos pecados. A irmã Maria de São Pedro viu jorrar do Sagrado Coração de Jesus deliciosamente penetrado pela Seta de Ouro, torrente de graças para a conversão dos pecadores. A oração da Seta de Ouro é a seguinte Ó Santíssimo, Sacratíssimo, Adorável, Incompreensível, Inefável Nome de Deus, seja sempre santificado, amado, adorado e glorificado no céu, na terra e em todo o universo por todas as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém.